Fala pessoal, beleza? Então galera aqui, quem fala é o amigo do vídeo de hoje pessoal, ó Venho tá mostrando pra vocês aqui, ó, como foi pessoal que eu ganhei esse dinheiro aqui Sem entrar fazendo praticamente nada, 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 beleza? Certo pessoal, vou tá mostrando pra vocês aqui de uma forma bem simplificada, certo? Você não vai investir em nada, você vai ganhar apenas instalando os aplicativos que eu vou tá mostrando aqui pra vocês, beleza? Então antes de começar, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se aqui no canal E ativar aqui o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização aqui do canal Caso você queira participar de um grupo que eu tô no Facebook com mais de 57 mil pessoas Onde você vai poder compartilhar links, códigos e provas de pagamento de aplicativo O link vai estar na descrição Vai ser uma bolsa para o grupo porque você vai ter alcance aí de mais de 8 mil pessoas por publicação Então você vai ganhar com referência e vai estar compartilhando seus ganhos aí com a galera no grupo Se você quiser participar de 4 grupos que eu tô notizando, o link vai estar no comentário fixado E se você tiver qualquer dúvida é só me seguir no Instagram e me chamar no direct Beleza pessoal? Então vejam aqui, certo? Primeiro você vai criar uma conta aqui na Coinbase Vejam ali pessoal, tem um saldo zero em reais Tem aqui pessoal, saldo em Dash Ethereum, certo? Ethereum também aqui, XP pessoal Então eu vou estar explicando pra vocês aqui como é que vocês vão estar ganhando Beleza? Então ó, vejam esses aplicativos aqui que eu vou estar mostrando pra vocês Esse aqui pessoal, paga toda terça, certo? Ele paga em Nightcoin, pessoal Um aplicativo bem fácil, bem da hora pra você estar ganhando É tipo uma roletazinha Você clica aqui, certo? Se cair no L aqui pessoal, você vai pra roleta de cima E se cair no outro L, você vai pra roleta de cima também Então ó, caiu aqui em 850 Você clica aqui pra tá pegando Clica aqui novamente em X, certo? E automaticamente ali ele já vai contabilizar Beleza? Então pessoal, pra você estar recebendo desse aplicativo aqui, ó Certo? Você vai vir aqui pessoal Na última opção aqui, ó Control Certo? Viu aqui pessoal, ó Vai pedir pra você estar colocando aqui, ó O seu link aqui, certo? A sua carteira que você vai receber aqui no caso É Litecoin, beleza? Então você vai lá na Coinbase Coloca aqui em Ativos, pessoal E aqui, ó Você procura por Litecoin Tem várias opções, beleza? Você procura por Litecoin Eu vou procurar aqui Litecoin Certo? Vamos colocar aqui a Litecoin Você clicou aqui Beleza? Para carregar pessoal, ó Você vem aqui também em Saldo Principal Beleza? E aqui, ó Você vai clicar na opção Receber E daí vai gerar a sua chave aqui, ó Beleza? Você copia e coloca lá Do mesmo jeito você vai fazer nesse aplicativo aqui, pessoal Que ele paga em Bitcoin Cash, certo? É praticamente quase igual ao outro que eu mostrei aqui pra vocês É só clicar aqui Beleza? Paga toda a terça também Certo, pessoal? Vou clicar aqui pro vídeo não ficar muito grande Beleza? Eu já peguei E o saque mínimo aqui, pessoal É 10 mil Bitcoin Cash E desse aqui, ó É 100 mil Litecoin Beleza? Bem fácil Falta pouco aqui pra mim Tá sacando Tem esse aqui também, pessoal Que é só você estar ativando Certo? Ó Vamos esperar carregar aqui Beleza? Clica aqui em ligar Isso aqui, pessoal Porque eu paguei A versão Uma versão aqui de Ó Recupere o ativo Então Eu paguei aqui Uma versão Free Beleza? Mas aqui já expirou Vou clicar aqui em Painel Certo? Ó Bitcoin Navegação Mas aqui eu já tenho outro aqui, pessoal Que eu peguei, ó Vou estar mostrando pra vocês aqui, ó Que isso aqui é a versão normal E vou estar mostrando pra vocês aqui Quantas já tem Certo? Paga certinho Isso aqui é só você estar ativando aqui, pessoal E deixar ligado, beleza? Não vai drenar a bateria do seu Smartphone Beleza? Clicando aqui em levantar BTC, pessoal Sabe que o mínimo aqui É de mil satoshis De De Bitcoin Beleza? Paga também Paga certinho E foi Com esses aplicativos aqui Que eu consegui o saldo Que eu estava mostrando aí pra vocês Clica aqui em levantar Certo? Aí você vai fazer, pessoal A mesma coisa que você fez No primeiro No primeiro Aplicativo aqui Você vem aqui Pesquisa por Bitcoin Certo? E coloca lá o endereço aqui Da sua carteira Beleza? E pra você sacar, pessoal Todo esse valor Quando você receber aqui Na sua Coinbase Você vai vir aqui na opção Vender Certo? Você seleciona Bitcoin aqui Pra real Clica em vender Seleciona tudo aqui Vender tudo Depois que você vender, pessoal O seu saldo vai vir pra real Certo? Vai vir pra reais Aqui vai ter a opção De sacar Você clica em sacar Você clica em sacar, pessoal Beleza? Deixa eu esperar carregar aqui Aqui não tá Não tá com bug Certo? Deixa eu tentar aqui Outra opção Você clica em sacar Aqui, ó Beleza? Aí você vem aqui, pessoal Deposite Faça um depósito Em, como é que se diz É, faça um depósito Aqui via Pix Beleza? Você copia, pessoal Fala um depósito De um real Pronto Você fala um depósito De um real Da conta que você enviar Pessoal Um real mesmo Um real Da conta que você enviar O Pix Já vai tá lá É, vinculada Certo? A conta que você vai receber Via Pix Daí é só você tá sacando Eu vejo aqui Que eu saquei Certo? Os 81 reais Via Pix Aqui Eu mostrei pra vocês Beleza? Então essa é a opção Mais fácil De você tá ganhando Dinheiro aí, pessoal Na internet Então não esqueça De deixar o like Inscrever-se aqui no canal Se você tiver qualquer dúvida É só me seguir aí no Instagram E me chamar na direct É nóis Tamo junto E até a próxima